Um anagrama é uma espécie do jogo de palavras, resultado do rearranjo das letras de uma palavra ou expressão para produzir outras palavras ou expressões, utilizando todas as letras originais exatamente uma vez. Para participar de uma competição, uma equipe decide criar uma senha, fazendo um anagrama no nome original da equipe, que é a Foxtrot. De quantas maneiras pode criar essa senha, galera? Se liga, se liga na parada. O nome da senha é Foxtrot. Falou anagrama, qual o bizu? Falou anagrama, o problema é de permutação. Falou anagrama, o problema é de permutação. Choribola? Vai na fé. Falou anagrama, o problema é de permutação. E aí você tem que ver se tem elemento repetido. Nesse caso tem, a letra O aparece duas vezes. Deixa eu botar outra cor aqui. E a letra T aparece também duas vezes. Então, é permutação com repetição. Permutação com repetição, pega aqui no método MPP como é que é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você separa o total, que são 7. E vai separar as letras que se repetem. O duas vezes e T duas vezes. Ah, tem a fórmula. Cara, não precisa. Lembra disso. Falou anagrama, o problema é de permutação. Para resolver, o que você faz? Coloca o fatorial. Tudo bem? Para resolver o que você faz, coloca o fatorial. Fatorial. Então, como é que eu vou resolver essa bagaça? Simples. Quando é com repetição, vai ter o cara de cima e o cara de baixo. Em cima, sempre fica o total, com o fatorial. E o resto que repete, você bota embaixo. Ah, Renato, e quem não repete? Aí você não precisa se preocupar, tá bom? Então, como é que fica? Eu vou abrir o 7 fatorial até 2 fatorial. Vou abrir ele todo, né? Então, 7 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial, que é 2, né? 2 fatorial com 2 fatorial vai embora. E agora? 4 com 2 dá 2. Aí, como é que vai ficar a brincadeira? Vou vir para cá. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 2, vezes 3. Isso daí dá 1.260. Qual é o meu gabarito? Letra C. 1.260, letra C. Tá?